Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Noções e Teoria Geral do Processo. Eu sou o professor Samervi e terei o prazer de estar aqui com os senhores nessa nova disciplina. Terei a honra de dividir essa cadeira com o professor Luiz Felipe Pereira Ribeiro, advogado militante na nossa região. O professor Felipe irá atuar na condição de professor colaborador externo ao IFNMG. Como se trata de uma disciplina processual, nós julgamos importante a participação de um advogado que tenha vasto conhecimento na área processual, que no caso é o professor Luiz Felipe. Portanto, em algumas aulas eu estarei à frente. Noutras oportunidades, o professor Felipe irá assumir essa incumbência. As unidades foram organizadas por mim e pelo professor Felipe, de modo que há uma sequência lógica de todo o conteúdo que lhes serão apresentados. Pois bem, até o momento, estudamos o direito em si, daquilo que convencionamos a chamar de direito material, ou seja, os direitos e obrigações do ordenamento jurídico brasileiro. Nessa disciplina, noções de teoria geral do processo, vamos analisar como esse direito se instrumentaliza, isto é, o caminho e procedimentos que devem ser observados para que possamos fazer valer os direitos já estudados. Os instrumentos avaliativos com a respectiva distribuição de pontos estão no plano de ensino da nossa disciplina, que estará disponível no ambiente virtual de aprendizagem. A leitura desse documento é essencial. É muito importante que os senhores participem dos fóruns, acessem com regularidade a nossa sala virtual, observem os prazos das atividades avaliativas e, sempre que possível, sempre que tiverem dúvidas, entrem em contato conosco nos fóruns de discussão, nas unidades de estudos. Ok? Obrigado pela atenção e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto